Música Quem planta cole, cole, um forte, forte Pros verdadeiro que vai no seu corre Vou no meu deporte fazendo malote, malote Saquei o esporte E a gata de decote me espera na noite Tem vida melhor, mas não presta não Me acostumei com o uísque, balada, dinheiro Coteiro, estourar o cartão Causar no salseiro e marchar no mundão Tem vida melhor, mas não presta não Férias no resort, nas ilhas Caimã Saboreando uísque e macalã E a gata quer ficar chapada, fumar na maçã Costurado o croco, pisando o fofo Fagão no pé Saí do sufoco e juntei um troco E quem tirava de Mickey Coleção Roland Garrison, Miami Op A vista que é nóis no topo As que não deu atenção, que só negou voz Vai, toma o troco É o efeito que meu flow causou No cofre dos meus herdeiros Um por amor, pra quem plantou Tá chegando a hora de colher dinheiro Go, go, chewing é meu robô Ouro do lado da bag que carrega parpal Angel no carpal Leva de mente, sai da frente que eu não vou conter com pouco E hoje eu não vou levar só uma, vou levar um montão Com a cara de quem duvidou, segura nóis oião Vai passando de robozão Dois escape, bequim, canhão Pra de interesse tá foda Bistos pé na porta Fazendo sucesso da lama pro luxo Destaque no jogo igual R gaúcho E as tranqueiras no pé dos maloqueiros chique Doida pra se aposentar Até pensar em casa Muito duro de vir pra minha suíte Bem, bem que nóis tá até na crema Chamas que é problema Vou partir com o time dos malocas sem limite Sabe que sexo é o dilema Senta e representa Mas tá no nível hard, elas no apetite As band no esquema Pro problema A pista nóis tá cara, é o dunk tá no beat Go, go, chewing é meu robô Ouro do lado da bag que carrega parpal Angel no carpal Leva de mim que sai da frente que eu não vou conter com pouco Go, go, chewing é meu robô Ouro do lado da bag que carrega parpal Angel no carpal Leva de mim que sai da frente que eu não vou conter com pouco E agora olha aqui pra mim, sexo mereceu E o nóis na luta, cadê um que me fortaleceu Eu sou mais eu, tá firmão, muita correria Vai me olhar de cara a pé e pagar simpatia Maloqueiro passou, sufocou Pra agora tá vivendo bem Nem vem Só porque contém um trocão Nós nunca valeu o que tem Ei Lá dentro da garagem Umas nave, poucas amizades Palsidade vem de perto Por isso não coloco quase ninguém Também tem os de verdade Os maloqueiros acham com nós e vale mais Que muita aí que tem essa aqui Bebê, ó que eu trouxe pra você Verde, a chicã que é me dê Umas pagadas que vai te deixar mais leve Porque o Vini sempre tem purple na bag Go, go Chewing é meu robo Ouro do lado da bag que carrega parpal Angel no carpal Leva de mim que sai da frente que eu não vou conter com pouco Go, go Chewing é meu robo Ouro do lado da bag que carrega parpal Angel no carpal Leva de mim que sai da frente que eu não vou conter com pouco Diretamente é Restante logo vai That's what is the beat Só existe um Ouro do lado da bagulho Obrigado.